Quer aprender a criar colagens maravilhosas através dessa prática transformadora que é o Art Journal? Então me acompanha que eu tenho algo bem especial para você. Meu nome é Ceres Arantes e eu vivo de fazer e ensinar arte há mais de 30 anos. Hoje eu tenho mais de 300 alunos espalhados pelo Brasil e Portugal e eu quero mesmo é compartilhar essa arte com muito mais gente. Então eu vou te ajudar a mergulhar nesse mundo do Art Journal a partir de agora. Se você quer desestressar, despertar a criatividade, expressar suas ideias e emoções, um hobby ou até ganhar um dinheirinho extra, aproveita essa oportunidade. Eu vou te ensinar tudo, mesmo que você tenha zero experiência em atividade artística. Clica no link, se inscreve para participar da Jornada Arte Sem Regras e sinta a transformação acontecer. E aí E aí E aí E aí